Boletinha de novo, véi. Ó um monte delas, véi. Só comecei a filmar, fugiu tudo de novo. Descendo a escadaria aqui, ó. Caso de chocolate. O Diego trabalhou aí, né, Diego? Boa. Cadê as borboletinhas? Sumiram tudo? Agora tem uns passarinhos bravos aí. Vamos pegar a manga ali. Cadê as borboletinhas? Só porque eu vim filmar, acho que elas não gostam de câmera. Aí passou uma aqui, ó. Tinha um monte delas. Tem um passarinho bravo aí. Deixa eu achar aí. Deixa eu dar zoom nele lá. Estão brigando aí. Olha lá. Começou a chiar já. Aí os bichos, olha aí. O que é isso? É a nu? Aqui não, hein? Aqui não, hein? Aqui não, hein? É grave, hein? Pegar perto dele aí, o bicho arranca a cabeça da gente. Esse é o ninho que tem aí. Ali é maritaquinha. O que é o maritaca? Não tô vendo nenhum, mas tá fazendo barulho, tá? Aí a gente põe embora. Pô, vai embora. Vou pegar a manga, galera. Falou.